E para demonstrar como é importante completar a imunização, um estudo foi divulgado sobre pacientes que estão internados em Joinville. Então vamos ao nosso primeiro giro de informações com as nossas repórteres aqui na tela do Balanço Geral. Eu vou começar então chamando a Adriana, que já está ali posicionada. Drica, daqui a pouco a gente fala um pouquinho aí sobre outros assuntos, outras notícias. Mas primeiro eu quero saber da Adriana, aproveitando o ensejo aí que a gente está falando sobre imunização. Qual foi o resultado dessa pesquisa, Adriana? E o que foi, na verdade, feito para descobrir esse resultado? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Kelly. A todos que acompanham o Balanço Geral. Olha só, a Secretaria de Saúde de Joinville fez um levantamento de dados nos hospitais daqui. E constatou o quê? Que o número de pessoas internadas com a vacinação completa é muito menor dos que não estão com a imunização em dia. Para vocês terem uma ideia, mais de 61% dos internados com Covid-19 hoje em Joinville, tanto nas UTIs quanto nas enfermagens, mais de 61% das pessoas internadas hoje não estão com essa vacinação completa. Ou só tomaram a primeira dose, ou não tomaram nenhuma das doses. A gente sabe que a vacinação reduz muito o agravamento da doença. Por isso que é importante todo mundo se vacinar e com as duas doses. Agora a gente traz aí os dados do último boletim divulgado pela Secretaria da Saúde de Joinville. Até agora, a cidade registrou quase 113 mil casos confirmados de Covid-19. 1.847 pessoas morreram desde o início da pandemia. Joinville já vacinou mais de 400 mil pessoas com a primeira dose. Mais de 216 mil pessoas com as duas doses ou dose única. Além de 490 de reforço que agora estão sendo aplicadas nos idosos que vivem em asilo. Então, Kelly, para reforçar, mais de 61% dos internados com Covid-19 hoje em Joinville não estão com a vacinação em dia. É um dado aí preocupante, né? Adriana, obrigada pelas informações e vale a gente reforçar, porque os especialistas estão falando isso desde o começo. Muita gente procurava a vacina, a vacina veio, mas ela precisa ser aplicada em duas doses no tempo correto. Aqui em Joinville existe esse facilitador que você já sai da unidade de saúde com o esquema já programado para você receber essa segunda dose e aí acaba que as pessoas não vão, a gente ainda não entende o porquê isso acontece, se é um esquecimento ou se é porque elas acham que só a primeira dose dá essa garantia para ela de prevenção. Mas reforçando, gente, não é.